E aí, clan Shadow aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro Shadows Die Files E hoje a gente vai tomar uma decisão que vai impactar no final do jogo Ainda tem de fazer o final, um final bom, né, um final mais longo Vamos lá! Muito bem, no último vídeo a gente Veio com uma área de névoas, né E ao final do vídeo a gente acabou enfrentando Um fantasma do monge, encontrando essa área super bonita E um item aqui Hoje a gente volta para o castelo de Ashina Para levar os resultados da nossa exploração para o nosso mestre Vamos lá para o castelo de Ashina, acho que já vai ter uma diferença aqui no Travel Exatamente, o Ashina Castle, o Ashina Castle, ele fica tudo cinza, você não pode voltar As áreas não são mais disponíveis, exceto a catacumbas abandonadas, vamos falar assim Muito bem, de volta ao Ashina Castle De diferente, o que aconteceu no Ashina Castle? Ele foi invadido Então a gente simplesmente vai ignorar todos, tudo, 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 mas mais ou menos Tem um cara fugindo ali, pesando, e aí tem esses caras de chapéu vermelho Eles são inimigos pesadíssimos Vocês podem ver, a coisa é... Uma batalha incrível E agora a gente vai ter que achar um caminho de volta ao topo do castelo Muito bem, não tem vida fácil Agora a gente está mergulhando, diferente do vídeo aí A gente tentava mergulhar sem sucesso, quase um derrame Passei bastante de raiva Vamos subindo Eu vou evitar muitos conflitos porque tem um chefe bastante complicadinho A gente já ativa mais um save Se eu não me engano tem uns bichos por lá Que ajuda a farmar... Como é que chama esse bagulho? O que é isso? Eu cheguei apanhando Vamos fingir que não foi com a gente Mas eles ajudam a farmar isso aqui que eu vou mostrar Que eu esqueço não De terço? Nossa! Agora que... Nossa! Os quatro elementos de terço Bom... Vamos passando, vamos passando tudo Coletando itens Porque a gente pode sair correndo, ignorar todo mundo E nada Tem que subir o telhado, não tem jeito Bom, vamos subindo Mas já passou o trauma Porque a gente entra no castelo Rest Tô bem Agora a gente adentra aqui uma área que está em conflito Ué? Será que eu me confundi? Não, não me confundi não A gente tem algum... A gente tem algum desses soldadinhos aqui, ó Roxinhos E eles brigam... Com soldados dessas velhas A área ainda não está completamente dominada Tem um jeito que não é com a gente Tem um jeito que não é com a gente Tô louco, cara Calma aí Ali embaixo tem mais um ogro Ixi, olha só que legal Vamos ignorar todo mundo E sair correndo E só ativar aqui, ó Porque ainda tem um Elite pela frente Oh, pô Deu ruim É porra, cara Rest Vamos ver onde a gente pode investir essas habilidades incríveis É, a gente não coletou muita coisa durante a nossa gameplay Olha aí Não dá isso aqui mesmo Só pra gastar Ali temos mais um inimigo Não bastando Tem um crocante aqui A gente vai entrar lá pra tudo Ó Tchau Um Uh 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 Hum Uh Apenas o que é isso? Apenas o preto do... Minha amiguinha O que ele pegou? Que legal Vamos usar a nossa lâmina mortal Nossa, a gente se complicou muito, muito a toa Comendo bastante HP dele, mais do que a postura Fica brincando com a gente também né Fomos envenenados, que tristeza Será que vai dar ruim? Feito Bem assim, no desespero né Mas, deu certo Feito Só nos desenvenenar aqui Rest Mas não vamos usar, vamos para o chefe O chefe é sus, é só subir aqui O pai Tem um diálogo aí Que a gente vai pular na nossa gameplay Como sempre Veio Corujo, nosso pai Porém, tem que tomar uma decisão muito importante Então a situação é a seguinte Ou você vai trair o menininho Ou você vai trair um pai E a gente vai trair o pai Beleza Uma vez traído Não tem volta a decisão Então Já sabe né Agora o bicho pega, porque eu não lembro como é que derrota ele Tô louco Tô louco Muito bem Muito bem Então o tiozinho Ele é meio pesadão Fica bastante esperto pelo ataque dele Ele usa itens também Que é terrível Que tem esse ataque dele Que pisou e morreu Praticamente Praticamente O melhor ataque de revidar é quando ele faz esse pulo Quando ele joga essa bolinha aí É... É caos A bolinha nem de O seu A sua cura A primeira fase dele Vamos se afastar dele Agora ele joga ácido Vamos lá O suquinho E vamos Ele tá lá todo o gosto Toma Bastante arisco Bastante arisco Afastou e tomassou Pratico esse ataque Melhor atalho Melhor atalho de espírito na minha opinião Melhor atalho de espírito na minha opinião Agora a gente corre Será que vai dar pra... Toma suco Não Não, não, não Não, esse não Eu jogo á um shuriken né Não Toma suco Toma suco Cara Nossa Que dificuldade tomar um suco Não, esse não Esco Pegou Pegou Agora a gente está perdido Humm 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 Hummm Humm 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 Hummm Humm 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 Finalizamos, agora para valer Rapaz, meu garoto Deu trabalho, morrendo umas 20 vezes sem brincadeira Muito bem, sabe o que faremos agora? Vamos adquirir aqui uma habilidade Ficar mais fortinho Olha só quantos, quantos a gente podia usar e não estava usando A gente foi super fraco para ele Podia ter sido tão mais fácil, olha só que desperdício Agora tem que descer aqui e conversar com o povo Vai conversar pra caramba A gente ativa mais o status, dá aquela descansadinha Vou falar com o Kuru E depois a gente fala mais um pouquinho Kukuro E depois a gente fala mais um pouquinho Kukuro E aí a gente fala mais um pouquinho Kukuro Vamos fazer um cortinho nele Só um cortinho Beleza, só arrancar uma cabeça dele fora Só um cortinho Um cortinho O que foi? Tudo bem Agora a gente conversa com ele mais um pouquinho E mais um pouquinho Feito esta conversa muito interessante A gente agora volta para a área onde terminamos o último vídeo Lá naquele lugar esquisito Que fica em Ashiradaft's Wedding Cave Door E agora vai acontecer uma coisa muito mais estranha Bastasse a gente enfrentar o nosso pai de criação Agora a coisa começa a ficar esquisita Alguma coisa aqui escrita não interessa sinceramente Vamos entrar daqui Olha só que legal Eu vou até deixar os vídeos Que é bem esquisito mesmo Fica de boa aí Fazendo uma prece E morrendo Não, não morrendo Mas a gente vai ser transportado para outra área Por esta corda Que é um boneco de palha Muito bem Olha lá que beleza do boneco de palha E é isso, ele vai transportar a gente até uma área e ele se debruça pela montanha Está vendo? Está vendo? Para ver certinho a cor do boneco de palha E aqui, depois deste totem a gente vai encerrar este vídeo Agora, no vídeo que vem, só desgosto É bastante difícil essa área que vem E ela tem dois chefes E eu vou fazer os dois no vídeo só Porque sim É isso aí pessoal, gostaram? Deixe seu like, se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente joga jogos de metroidvania e recomendações No caso, a gente foi presenteado pelo destino inexorável Com o Sekiro Vou deixar no comentário O canal do destino é bem legalzinho Deixe um comentário para a gente Acho que eu já falei isso A gente gosta de estar lendo Bom, fica assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade